A saúde pública em Itabaiana segue avançando. Esse é o Centro de Diagnóstico por Imagens, um espaço para a realização de exames de alta e média complexidade. Essa obra é gigante e conta com cerca de 60 compartimentos. Aqui já está nos processos finais de acabamento, para logo em breve já ser entregue em total funcionamento. Sabe aqueles exames que normalmente precisamos percorrer longas distâncias para fazer? Tipo ressonância, tomografia e outros. Eles serão realizados aqui, para pacientes de Itabaiana e toda a região Agreste. A obra conta com investimento de mais de 4 milhões de reais de recursos próprios do município e também do Ministério da Saúde. Prefeitura de Itabaiana, a maior cidade do interior de Sergipe.